Como que você faz pra você postar aqui? Você logo que eu assisti, né, pelo link da inscrição É o primeiro link aí da inscrição da live Aí você clica aqui embaixo do seu nome, ó Onde vai estar o seu saldo Aqui você vai colocar um código promocional Vou te passar alguns códigos O melhor código é esse daqui, ó Cachorro tudo maiúsculo Você ganha 15% de bônus 15% é muita coisa Eu vou explicar por quê Se você já utilizou o cupom cachorro Usa o SKINS Usa o 2019 Ou usa o cachorro 1337 Opa, assim, cachorro 1337 Lembrando que os códigos têm que ser escritos Tudo maiúsculo Se não for tudo maiúsculo, não funciona Então vai no tudo maiúsculo Que tá safe, beleza? Então depois que você colocar aqui o código cachorro Você vem em recarga de saldo Aí ele vai abrir essa outra abinha Né, você clica aqui em dólar Calma, eu sei A gente é brasileiro, não usa dólar Mas clica aqui em dólar É porque com dólar a gente consegue Ter uma noção dos preços das skins, né Com um pouco mais de facilidade Se você quiser passar um cartão de crédito, né Quiser comprar crédito no site Você vem aqui Nessa opção de Visa É o World Mastercard Se você for menor de idade, mano Não vai pegar o cartão de ninguém escondido Falar com seus pais Com sua avó Com sua tia Sei lá, com o seu responsável Agora se você quer depositar skin de CSGO Você vem aqui nessa parte de, ó Skin Pay Clica aqui em Skin Pay Confirma Aí vai abrir um outro site Que é esse site aqui SkinPay.com Vai colocar o seu trade link Pra resgatar o seu trade link É só clicar ali naquele negocinho Aí você põe o seu trade link aqui, ó Brawl E vai carregar todo o seu inventário Aí aqui vem a dica suprema, mano Depois de carregar todo o seu inventário Eu aconselho que você deposite As skins que estejam com uma bolinha verde em cima As skins que estão com uma bolinha verde Ou amarela Mas verde é melhor Elas estão um preço bom pra depositar Então vale a pena As skins que não tem bolinha nenhuma em cima Não estão valendo a pena Então, por exemplo Essa minha aqui conforme Ela vai custar 300 dólares Eles querem pagar só 55 Que não é uma skin muito valorizada No mercado deles Então sempre vale a pena Depositar aquelas skins Que tem uma bolinha verde em cima Como, por exemplo, essa faca Vale a pena, essa alga Vale a pena, essa alga Vale muito a pena, por sinal Esse pin Essas skins aqui serão as skins Que se fosse eu Depositando aqui Eu ia depositar essas três Porque ela tem essa bolinha verde E aí vale a pena Lembrando que você vai ganhar 15% Desse valor A mais Então aqui 230 Quanto é 15% de 230? Mano, mais de 30 dólares 30 dólares a mais Dá pra abrir muita caixa Só de utilizar o meu cupom Você é alto Você praticamente Já tem um lucro Segue esse procedimento aí Do cachorro e é nóis Beleza? Vamos abrir caixinha agora, Rafão? Galera, lançaram novas caixas aqui Tem a caixa agora do Pikachu Do Mil Do... É... Da verdade É, Pikachu, Mil Bubassar O Psyduck E o Shazard Vamos testar essas caixas aqui Será que vale a pena? Vamos abrir essas caixas aqui Pra testar Vamos começar pela mais cara Pilassar Dá pra abrir faca Dragon Lore Faz Serpent, mano Eu só sei que eu vou abrir uma de faca hoje Eu vou abrir uma de faca E uma Magic No final Eu tenho que guardar uns 200 dólares Aí, a gente já começou mal Na Bibassar Bibassar Veio uma boa Que isso? 2 dólares, tá? Vamos tentar mais uma vez, vai Double chance Double chance Double chance Double chance Double chance Opa, agora vai ser bom Aclamarei no Revenge Isso paga Acho que é mais 11 dólares 17 dólares Boa Legal Mais uma chance? Mais uma chancezinha Vou abrir das novas Vou abrir de todas Do Pokémon Ai, podia ficar nessa Posse e não Mano, ia ser o lucro Do dia já Eu já ia ficar feliz Mas de boa A gente abriu 3 Gastou 36 dólares E ganhou 17 Então a gente começou bem mal Nada do Pikachu Nada do Bubassado Vamos ver a do Mil Mano, a do Mil É, a do Mil Não gostei muito não Não tô com bom pressentimento Mas vamos tentar Vai Ki Vai Ki Essa pelo menos essa Vai custar quanto, mano? Deve ser bem baratinha Na real 2 dólares, velho Eu dei uma segunda chance Pra caixa do Bubassado Então vamos dar mais uma chance Pra caixa do Mil Priority da caixa Rafão, pai, começou como? Rafão, pai, começou como, Rafão? Vamos ver a do Pikachu É, a do Pikachu É naquelas 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 Encontrou um S Ledglass Fica nela, por favor Ah, passou pra essa Glock Que fuinha, horrível Olha Eu preferi as caixas Dos memes Que tinham antes Essas daqui Tão me quebrando Pra mandar bem a real Quebrando muito Essas do Pokémon Não tive sorte, ó Pelo amor de Deus Foi quase Foi quase Foi quase Foi quase Ah, vamos Vai Vai escolher uma caixa aqui Beleza? Então eu vou pensar Depois Eu vou dar uma chance Eu vou pensar Não, não Pra você tirar um Porofite Ah, pra mim? É Então manda Calma aí Que o pai tá Procurando Ah, as caixas do Pokémon Aqui tá furada, mano Vou passar o Mascal Mascal da hora É, o Biluzeira A fuinha é da hora Mas não paga a caixa O objetivo é sempre Pagar a caixa Ser um item muito mais caro Então se você abre uma caixa de 10 Pegar um item de pelo menos 11 dólares Entendeu? Se não Assim, não é uma questão de beleza É de lucro Ah, você que sabe Mano, é muito caro Eu não deveria fazer isso Mas vamos tentar, vai Tá nem aí O pai foi Nossa, Rafa Que bela calma Pelo amor de Deus Que que veio? Nossa, tio Que isso Veio ruim Horrível, cara Eu vou passar uma calboa A caixa Gucci é muito boa Caixa Gucci é boa A caixa Gucci é boa Achou Posso entrar? Achou É, agora eu queimei a boca Falando que a caixa Gucci é boa Mas é normal a gente perder Tudo bem Vai o que? Ficar louco? É um profit Vai ficar louco Tipo, o profit É sério Aí, rapaziada Quem que é salve? Mano, é salve por uma coca De mais nada Então, mano Mete coca aí Eu quero muita coca, mano Vamos pra ela do Elon Musk A da Elon Musk eu gosto bastante E ela tá 15 dólares Ela era 16 Ela tá 1 dólar mais barata Vamos tentar Vamos quebrou Elon Musk O cara é o dono sai? Não, é um meme É esse, cara Ah, e vem a Imperatriz Por favor Não vai chegar na Imperatriz 2 dólares, mano Mais uma vez, velho O pai tá ripando já O pai tá dando rip De quase Tá complicado Ah, mano Hoje não tá com sorte Vocês falam que Youtuber é programado pra ganhar, né? Eles nem tem uns bagulho Nada a ver E tá foda hoje, mano Ó, eu abri já Mais de 100 dólares E ganhei 17 É Ricardo Milo Vocês falam muito dessa caixa, mano Da Ricardo Milo Deixa eu ver todo mundo Que mandou coquinha aqui O JC Obrigado, JC pela coquinha Mandou uma coquinha Vem aqui esse Hardly, please Ah, vai se ferrar, mano Pelo amor de Deus Salve Pietra Vamos nessa Pedrinho Vinícius Que tá sempre acompanhando as lives E ó, hoje eu vou falar pra vocês Que não tá dando Só um milagre pra salvar nós Vai a última Ricardo Milo Só um milagre pra salvar nós aqui, mano Então eu vou falar Da tru da tru da safe Alp Boom Fica na Alp Boom Por favor O pai já vai ter que mandar uma medic Só digo isso O pai já vai ter que mandar uma mediczinha Tinho e mano Vou mandar salve agora Pra Glock Fade Que vai vir pra mim aqui nessa caixa Só digo isso Mais nada Vai vir uma Glock Fade pro pai Aí ó Passou já Boa Ah não É salve não É salve não Parsa É salve não Parsa Mais uma Mano Eu tô ripando 350 dólares Tio Hoje não tô com sorte Eu não ganhei muito bom até agora Mano Ah não Mano Que o Brasil quer Aí ó Agora a gente se furou Tio Quanto que é a de faca 120 Não Tá azar hoje Ela tá da fona Ó Essa aqui Eu e o Felipe Teve muita sorte ontem Essa eu e o Felipe Fez estrago, mano E ela Não é tão cara Ó Começamos Eu acho que essa aqui O Confirma de paga Eu tenho quase certeza Pagou 43 dólares Tá louco, parça Aí eu vou bugar ela Porque eu vou abrir uma rápido Vai vir outra aqui O Confirma de quer ver Putz Só porque eu falei mal O Confirma de foi bom Foi bom Se vier uma Bloodsport Ou Ntaiji Meu Deus Ah não Quase veio a Loveta, Rafa No Quase veio a Loveta, mano Blood in case Blood in case, mano Essa ontem vai ter sorte Mano Essa vai pegar É sério Essa vai pegar Putz Essa cara não vai pagar Essa Red Laminate aqui 10 dólares Pagou Mas não é o que eu busco Eu busco itens nice Nice Itens Itens nice Essas Ó Que nem Essa 243 vai pagar Ou não Não sei Mas um é Um, né Pagou Bem até Só porque eu falei Bosta 19 dólares E vou tampar aqui Eu não vou nem ver O que vai vir Eu só vou tampar aqui O monitor Eu não vou nem ver Eu só vou ver Rafa Rafa, a gente vai ter que ir Para um contrato de troca Mano No Tio, o pai vai para um contrato de troca Aqui, ó Contrato de troca 114 dólares Eu posso ganhar um item de 28 Até um item de 458 Tio, relaxa Vem uma faca Boa Nossa, vem uma faca de 82 Mano Olha a live Que isso, brother? Brother is brother Brother is my brother Você é meu brother Meu brother Tá louco, mano O pai tá crazy O pai tá crazy O pai tá crazy O pai tá crazy, bro O pai tá crazy, mano I'm crazy I'm crazy, bro I'm crazy Magic, magic O cara tá elétrico O cara tá elétrico I need remédio Que isso, mano Eu ganhei uma facinha Bayonet Doppler Ah, o pai tá louco, mano O pai tá louco My, my faquita e my envy My faquita e my envy Ok? My faquita e my envy I'm impatient I don't ever slow up I stay young No, I never grow up I keep working To the point I throw up And if you cross me It was good to know ya Yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah I'm not the type to take No I'm not the type to take